Sete forças de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Que tenha sete notas musicais Sete é conta de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Que tenha sete notas musicais Sete é conta de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Que tenha sete notas musicais Sete é conta de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Que tenha sete notas musicais Sete é conta de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Com sete frases geniais Sete é conta de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Sete é conta de mentiroso, sim 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 Mas vou contar a minha história também Sete é conta de mentiroso, sim 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 Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Sete é conta de mentiroso, sim Sete é conta de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Que tenha sete notas musicais Vi sete pedras que sumiram por nó Em sete dias da semana sem ré Com sete vidas do meu gato Corri atrás dos sete anões Tem espada Tinha sete cores, arcoíris Acabecei sete mãos Se eu pudesse, traria de volta Sete pedras que sumiram por mapa Se eu pudesse, traria de volta Sete pedras que sumiram Sete é conta de mentiroso, sim Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Sete é conta de mentiroso 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 Mas vou contar a minha história também Sete é conta de mentiroso Se eu pudesse, traria de volta Até te pedras que sumiram por mapa Até te pedras que sumiram por mapa Até te pedras que sumiram por mapa Sete é conta de mentiroso Sete é conta de mentiroso